Chegou o Patrick na dividida e o Kempis vai... A primeira dele no jogo puxando este contra-ataque. Boa virada pro Rodriguinho. Kempis puxa a marcação, Alessandro fica livre. Kempis rolou pro Alessandro, dominou a chance, é boa! Gol do América! É dele! É de Alessandro! Com 20 minutos no segundo tempo e a dança do João Sorrisão, o time do América comemora. Alessandro põe o América na frente, a posição era boa, o Palmeiras reclamou, passe perfeito. O Kempis começou o contra-ataque e finalizou, deixando o Alessandro na cara do Deola, América 1x0. Tudo legal, tudo legal, a posição era certa do Alessandro. E eu ia explicar a substituição, o gol explica a substituição. Tem muito espaço. Falta pra cobrar o Palmeiras, Marcos Assunção na bola. Os zagueiros foram lá pra grandear, o Maurício Ramos e o Thiago Heleno. Marcos Assunção fez a cobrança, levantou. Olha a bola, sobrou a chance do Palmeiras! Galo do Palmeiras! É dele! É de Patrick! Com 30 minutos no segundo tempo, empata a partida, um Palmeiras, um América. Uma cobrança do Marcos Assunção, observe. A bola passou pelo Gabriel, rebateu nas costas dele e voltou para o Patrick. Caído! Dar o último toque, empurrando pro fundo do gol. De Flávio, tudo igual no placar aqui em Sete Lagoas. Palmeiras 1, América.